Hoje é dia 29 de novembro de 2021 Tô vendo uma fumaça ali, parece que é nuvem, tá vendo? Mas não é nuvem não, isso é fumaça, tá galera? Uma fumaçada danada Então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês Pra... Eu não sei o que eu vou encontrar aqui na frente Sei que tem muita fumaça, muita Olha o céu, como é que tá? O céu tá repleto Porque o céu mesmo tá azulzinho, tá vendo? Ali que é a fumaçada, mas é muita fumaça Olha, parece que é nuvem Mas não é nuvem não, isso é fumaça, tá? Eu vou... Eu tô indo agora no Alphaville No condomínio Alphaville Vou filmar pra vocês agora Esse lance aí da fumaça Deve ser fogo, cara Devem ter botado fogo ali na... Naquela mata ali, naquela restinga Entendeu? Com certeza, com quase toda certeza Devem ter colocado fogo Aqui é a loja do seu Carmeirindo Carmeirindo, gente finíssima Então eu acho que devem ter botado fogo naquela mata E eu vou filmar pra vocês Vou dar um pause aqui Já volto lá na frente com... Aonde eu achar, né? O fogo Oi? Vou pausar aqui A fumaça vem de trás daquele morro lá Eu não sei se eu vou conseguir filmar Que parece que tá no Peró Olha, toda aquela região lá Eu não tô indo pra lá Uma pena que se fosse eu ia filmar Mas vamos ver Aqui eu tô indo na estrada Eu vou ir pra Alphaville Condomínio Alphaville Vou fazer um orçamento lá dentro Uma residência Não vou filmar lá dentro Por questões óbvias Então essa aqui é a pista que liga Capofrio Puzos Pelo Curiri, tá? Vai até o centrinho Aí o outro lado liga Capofrio Puzos Via Esperança, Tangará Aí pelo outro lado São duas pistas que fazem essa ligação Entre Capofrio e Puzos Tem um asfalto lá por cima Por cima a rodovia Amaral Peixoto Que passa dentro de Capofrio Pra chegar a Puzos Porque Puzos mesmo é isolado, né? Puzos ele sempre sai por Capofrio Pelos dois lados Ele não sai pro outro município Pra não sair por Capofrio Ele fica dentro de Capofrio e Puzos É um município dentro do outro Feijãozinho 208 ali Nossa, essa daqui é a rodovia Que liga Capofrio Puzos Isso aqui é o condomínio Bosque do Peró Muito bom pra você morar Você que quer morar num condomínio legal Bosque do Peró Ali na frente você tem um condomínio dos pássaros Que na minha opinião Tem muito mais estrutura do que o daqui Aqui, se eu não me engano, é 400 e pouco A taxa de manutenção do condomínio Lá eu acho que é o mesmo valor Lá com piscina Tudo aqui também tem piscina Os dois tem piscina Os dois tem boa estrutura O condomínio dos pássaros Eu acho que é melhor Aqui tem uma lagoa Essa lagoa tem jacaré, tá? Lagoa de jacaré E tem lontra também E muito peixe Os jacaré lontra e muito peixe Então se você tá querendo pescar o peixe de água doce Que em Capofrio tem uma lagoa aqui do lado Aqui, tá vendo aqui Aqui é um campo Ó, um campozinho aqui pra você vir com uma barraca Tem piscina, tem tudo aqui Você bota seu trailer, seu barraco Campo de futebol, vôlei, tem tudo aí Aqui é uma rua, cara Que você sai lá na Boi Bom Sai lá na Linha de Esperança, tá? Aquela rua ali A fumaça tá vindo aqui, ó A fumaça tá aqui mesmo Cara, botaram fogo aqui mesmo Aqui é o Lençóis Piroense Entra aqui, vai pro Lençóis Piroense Tem vídeo no canal aí do Lençóis Piroense E aqui é a portaria de serviço, tá? Pra prestador de serviço Morador também, né? Mas aqui é a portaria de serviço Do condomínio Dois Pássaros Caraca, tem muita fumaça lá na frente Muito, muito E aqui é a portaria principal Do condomínio Dois Pássaros O condomínio, ao meu ver, é muito bom Aqui na frente tem alguns prestadores de serviço Tem algumas placas Aqui é o condomínio É a portaria do condomínio Dois Pássaros Faço muito serviço aí dentro Não gosto de filmar dentro do condomínio, não Porque aí dentro mora de tudo, né, cara? Aí dentro mora de tudo Mora promotor de justiça Mora procuradores Mora advogados Mora de tudo Eu sei que pode ter um que não goste de você Ou não gosta do que você falou E pode ter um problema Então eu não filmo, não Se for loteamento, tranquilo, né? Mas vamos dormir Eu acho que o fogo é aqui dentro, ó É aqui dentro, ó Eu vou lá no Alphaville Tem um urubu aqui O urubu morreu O porco matou o urubu Aí tá os parentes deles Tá aqui no alto Aqui os parentes do urubu Aí eu vou Eu não vou no Alphaville E na volta Caraca, meu carro tá marcando Onze quilômetros de média Eita Tá bom Bebendo do jeito que ele tá Tá marcando onze ponto três Tá bom Num álcool, tá, galera? Num álcool Pegou um susto agora Tá aqui Onze ponto quatro Onze ponto quatro Subindo ainda Devo estar com o pé leve, né? Onze ponto cinco Olha Que isso Fica a vida toda assim, né? Caraca, a fumaça tá mais pra lá ainda A chinela não A fumaça é mais pra cá ainda Ah, dá uma fumaceira danada Em todo lugar aqui, ó Condomínio Alphaville já é aqui A fumaça fica depois dele Não Eu não vou investigar essa fumaça, não Olha essa fumaçada que tá lá Tá tudo Tá Tá tudo com fumaça pro lado de lá, ó Tá Tá tudo cinza Condomínio Alphaville é aqui, ó Pra fazer construção boa ali Deve ser alguma loja de Conveniência Deve ser alguma coisa Condomínio Alphaville já é aqui do lado Pra entrar aqui, ó Muita fumaça pra lá, tá, galera? Muita fumaça Fogo tá pra lá Vou entrar aqui no condomínio aqui Se você quer um condomínio bom Não é tão caro também não É, não é barato, né? Condomínio bom tá aqui, ó Alphaville entre Cabo Frio Cabo Frio e Búzios Tá, aqui ó Condomínio Terras, Alphaville aí Aqui é bom pra tu morar, tá? Tem piscina, tem clube, tem tudo aí, ó Terras Alphaville Muito top, tá? Condomínio bom Vou parar o carro aqui E vou lá na porta ali Me identificar, valeu? Cara, na contramão Sem capacete Ai, meu Deus do céu É, vou sair agora do condomínio aqui Alphaville Não filmei a arfa queimada Mas vou entrar aqui No Guriri Pra você ver aqui Um pouquinho no Guriri Aqui, ó Guriri é bom, cara Pra você morar Tem vídeo no canal aí Logar bom de você morar Essa área aqui Tudo é boa de você morar, né? Tudo é boa de você morar, mas Lembrando que Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui Tá bem caloreno O carro tá na reserva Meu Deus do céu Quando que esse negócio vai mudar? Pra gente poder tá enchendo o tanque direto Como antes Quando é, a gente vai mudar? Bora, tio Bradson Solta o tio Bradson Pra galera ter dinheiro Pra contratar o Wallace Solta ele Esse aqui é o Guriri, tá, galera? O Guriri Fica aqui Fica aqui no... Indo pra Búzios, né? Caminho Vai pra Búzios Indo pra Búzios Você tem aqui o Guriri Bom de morar As casas Só várias casas Hot fome Show fome Show fome Show fome É o Guriri Hot fome é forte Isso aqui vai embora Pra lá Lá tem um negócio da Ilda Lá atrás Tem um negócio da Ilda Eu acho que... Não, nem aqui não Nem aqui não Minto O negócio da Ilda É num outro condomínio É lá no negócio De sítios que tem ali na... Tem ali na... Aqui tá vendendo, ó Aí Sítios que tem ali na... Até do Iala É... O nome é qual mesmo? São Jacinto Indo pra São Jacinto ali Que é o negócio da Ilda É tipo um negócio de festa É grandão o negócio Caraca Parece que tem assim Uma rua Essa daqui é a rua Que fica paralela Ao Alphaville Ali, ó Alphaville ali, ó É muro Que tá Alphaville, né? Então se você for Tá escolhendo um terreno Toma cuidado Com a posição do sol, tá? Pega ele com o sol Da... Da manhã Sol da manhã Esses daqui são tudo laterais, né? O sol vai bater sempre Do lado esquerdo, né? Do lado direito, né? Só tem a terra Fazendo aqui, ó Tem até a fazenda Galinha, tem tudo aí Caraca, não tem rua A rua não tem saída, não Ah, não tem Deve ter, né? Não tem, não Meu Deus do céu A rua, a primeira rua não tem saída Não tem mesmo, não, gente Eita Parece que tem sim É por aqui, ó É que segue o fluxo Já viu falar a expressão Segue o fluxo? Segue o fluxo é essa expressão aqui Você segue o fluxo Tem outra rua aí Aqui ainda tá lá pra outra rua É a rua que não acaba mais Condomínio Guriri É a rua que não acaba mais, meu irmão É muita rua, hein? Vou entrar aqui Eita Tem atoleiro Atoleiro Um monte de cachorro atrás Dizem que aqui, cara Tem muito cachorro Que é uma barulheira de cachorro Mas todo lugar é assim, né? Todo lugar Barulheira de cachorro Mas eu já fiz um Uma vez um vídeo aqui Aí os pessoal Tá falando isso A rua vai pra lá Vem pra cá Se desagueando Não vou filmar Porque eu tô com pouca gasolina, tá, galera? Não vou dar tudo aqui dentro, não Olha Aqui não é um condomínio Não, loteamento Loteamento eu filmo Condomínio que eu não filmo Tá, eu vou falar Ah, talvez você não olhe pro outro lado Tem a rua da igreja, cara Acho que a rua da igreja é essa Se não é essa É a outra do lado Acho que é a outra do lado Outra rua Cachorro da sobra Ei, vida boa Olha a igreja Olha aí As ruas do guriri Aí as pessoas vão falar Ah, mas as ruas São desencontradas Terreno não tem reta As ruas são Sem calçamento E etc, etc Às vezes é o charme do local Esse Esse é o charme O charme é ser assim Se fosse calçado Não teria esse charme Os muros são regular Mas esse é o charme A pessoa fez assim As pessoas estão todas felizes Já O negócio é bonito Arbolizado Bem arbolizado Aqui mora muita polícia Muita, muita polícia Muita polícia Que mora aqui Então o vagabundo Não se cria aqui não, tá? Pode até tentar Mas se criar Não cria não Ele vira Ele entra pra estatística O vagabundo aqui Entra pra estatística Cedo, cedo Entendeu? Chegou na pista Aqui na pista é perigosa A pista é Tanto de acidente Quanto de A pista é perigosa Tanto de acidente Quanto de Ali tá vindo terreno Contra de assalto Essa pista aqui É perigosíssima Tá vindo terreno Ah, pra comprar terreno Também tomem muito cuidado Tem muito brilheiro Muito espertalhão Muitas pessoas espertas Nessas áreas aqui Você pode comprar o terreno Que você já tem a dona Né? Aí você se enrola Né? Porque você vai tá comprando Um problema Pode explicar Que focinho de corpo Não é tomada Fica ruim, né? Então se você for comprar aqui Cuidado com quem você compra Pra você não tá comprando Uma coisa e levando outra Você tá comprando um terreno E levando um problema pra casa Olha aí, ó A rua Quem ruide é acesso Que cruza uma rua a outra Tá vendo? É bonitinho o local, pô Pra você morar perto de Cabo Frio Meu amigo Gilberto mora aqui Nessa redondeza Nessa área Dá um abraço pro Gilberto Gilberto, vendedor da Adal Gente finíssima Que tá vendendo uma casa Aqui, ó Aí Ó a casinha de boneca Caraca, linda Linda, linda De madeira, cara Top, olha Muito bonita Com piscina Com tudo Aqui tem uma igreja Igreja Acho que é do irmão Hetz Eu acho Dócio real É do irmão Hetz Depois vou vir Criar um culto aí Gente boa Irmão Hetz Gente boa Eu acho que A igreja dele sim Gente fina Muito usado Por Deus Esse terreno aqui Tá vendendo Mas tem um bom Se não já venderam Dez por vinte, tá Se não já venderam Esqueceram de apagar o número aí Eu já filmei Um tempo atrás Tem um campão de futebol aqui É bem grande, tá Acho que essa rua aqui É a rua da igreja As ruas aqui São tudo parecidas As casas são boas As vizinhanças É boa A única reclamação Que eu vi aqui É que tem muito cachorro Mas todo lugar Tem muito cachorro Todo lugar que você for Tem muito cachorro Se a gente quer falar A gente não sabe o que Ou se não Aqui é a rua Não tem calçamento Cara Vai pro novo portinho No novo portinho Tem calçamento Como eu falei O charme do local É esse Esse é o charme do local E tá perto do centro Entendeu Tá tranquilo Não Vagabundo Não se cria Entendeu Você vai morar tranquilinho Várias ruas de acesso De uma rua a outra Várias ruas Local é bom E tem muita casa vendendo Muita casa vendendo Não é Aqui não tem muita casa vendendo Minto Mas tem muito terreno A venda Terreno dos a vendas Não tem casas a vendas Mas terreno dos a vendas Casas boas aqui Boas Aqui é tranquilo Tranquilinho Ó Mercearia Aqui Acho que você vai Sendo lá na pista Aqui não Aqui é casa dos outros Você tem que entrar Por aqui mesmo Não tem jeito Vamos botar aqui Casa dos outros Isso aí é morador antigo Várias casas antigas Aqui também Aqui é o portão principal Achei que a igreja era aqui Acho que eu já passei pela igreja Nem vivo De boa Que a igreja marcava O portão principal Aqui da Marcava o portão principal A igreja Essa igreja aqui É a igreja famosa Tem uma uneira ali Deixa eu ver se eu jogo aqui Ah não Vai sair Vai sair em espaço Artesanato aqui Também é com força Tá Aqui ó É bem bacana Artesanato aqui Bem bacana Mais uma rua Aqui com ela E aqui no semáforo Eu acho que é a rua da igreja Então eu vou estar Entrando nela E finalizando Guriri aí pra vocês Tá Aqui ó No semáforo Você entra Com quase toda certeza Gasolina tem Dá pra ir Aqui tá vendendo Terrenão Terrenão Quatro lotes Não é terrenão É quatro lotes São várias coisas Que você comprar aqui Ali tem uma construtora Também Se você quiser comprar Construções e reformas Você compra o terreno Ela faz pra você SRG Estão reformando aqui Quebrando tudo aqui É uma casa boa aqui Bem legal Aqui pra você morar aqui É bom É muito bom Não é bom não É muito bom Pelas coisas que já falei Aí vão falar Se você tá repetindo Mas tem gente Que as vezes a pessoa Chega no vídeo agora Campinho de futebol Casinha grande Bem grande Ó tem até cachoeira Ó tem até cachoeira É um sítio Grandão Bom bom Muito bom Tem os casarão Os casarão aqui Os casarão aqui A igreja mesmo Eu não vi Acho que eu passei por ela Nem percebi Tem muita casa boa É um local bom É um local bom Tá gente Um local bom pra você morar Ó Propriedade particular Não entra Tem muito terreno aqui Também vago Com certeza você consegue Pra comprar aí Propriedade particular Com certeza Tem gente que vende Hoje em dia A maioria das coisas Você consegue comprar Basta ter o dinheiro Que a pessoa vai te pedir Pra não vender Cifra assim Bota o preço Pra não vender Você paga Se você tiver A pagar o gosto Então tem muito disso Também na vida Aí você vai comprar Uma coisa que não tá à venda De jeito Igual aquela casa Da fazenda Do René Sena lá Custava 3 milhões A fazenda Aí o cara não queria vender O René queria comprar Parece que O cara botou Ah eu quero 10 milhões O René pagou Entendeu Pagou o gosto Pagou o gosto Entendeu Eita Wallace Cê é doido Já vi gente doida Wallace Mas igual a você Tô tentando Tô tentando saber Se existe Se existe Mete o carro Nos buraqueira Cara Cê é maluco Tô é Doido Cara Olha Que condomínio Top Rapaz Olha se eu ficar Com o carro aqui Meu Deus Wallace Wallace Meu Deus Wallace Cê é doido Cê tá pensando Cê tá de que Tratou Agarrou ali Patinou Aí eu botei a primeira Vambora Vamos ver Ai caramba Cê é maluco Wallace Volta pra pista Esquece isso Cachofra Fazendo cocô Vendendo Na casinha Aqui Vendendo Aqui Tá vendendo Outro terreno Aqui Aqui Eu entrei Nessa rua Que foi sem saída Vou dar um pause Aqui E volto lá na frente Voltando agora Pra avenida Voltando agora Pra avenida Que ali Deu ruim Né Vamos ver Se eu consigo Entrar aqui Ah não tem não Não tem mais rua Não Acabou Que a última rua Não entra Né Vou dar um visu Aqui pra vocês Aqui ó Que não é Aqui é particular E acho que é do meu amigo Paulinho Ferreiro Meu primo Paulinho Ferreiro Enxarada aí ó Alô prefeito Tem lixo aqui prefeito Dá um jeito prefeito Vou dar um visu aqui ó Pra vocês aqui Que aqui é bom também Tá Só um visu rapidinho Aí se você quiser comprar casa Tem ali uma placa aqui ó Com umas paradas aí ó Ó Entendeu comprando assim é mais barato É aqui mesmo as bandeirinhas aí Aqui sempre tem esse negócio de venda Padaria Padaria Igreja Aqui tem muita coisa boa Aqui ó Muita coisa boa Já começa com uma rua larga Aqui é um mundo Cara Isso aqui é um mundo Eu não vou nem me aprofundar não Isso aqui é um mundo Eu tô com pouca gasolina E pouco tempo também Ó um FH ali Um Volvo Um Volvo Um Volvo FH É um Volvo Truque Trucado Deve ser traçado ainda E é o bicho Não tem a numeração do lado não Vamos ver qual a numeração dele E é fraquinho 380 Isso é fraco Isso não é traçado não Isso é É fraquinho 380 É fraquinho É um Volvo Cop As casinhas aqui Boa Tá vendo? Aqui é pão E tem um cara Você entra aqui Essas coisas aqui Some no mundo É casa pra caramba Entendeu? É muita casa Isso aqui eu acho que é o Como é que é? Colinas do Peró Não é Tem um nome isso aqui Só que eu esqueci o nome Entendeu? Eu esqueci o nome desse bairro aqui É não sei o que do Peró Vou arrumar agora uma rua pra me sair Tem muito terreno aqui Muito, muito, muito E é barato Não é caro Tá galera? Não é caro Você vai morar bem Só que aqui não é condomínio Não é loteamento Não tem nada disso Entendeu? O de lá Já é ban Ali é o O guriri ali Já é ban Aqui é os fundos do guriri Entendeu? Aqui não é ruim não Não é ruim Isso aqui você sobe no mundo É só casa Aqui não é ruim Mas não é fechado Como o guriri O guriri é lá Entendeu? Aqui é os fundos do guriri Aí vai ter gente Que vai falar assim Ah, rua sem calçamento Toda lagada Pena lama Não sei o que Não sei o que Lá blá 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 Cara Compra lá na Moringa É casa pra qualquer Pra qualquer tipo de bolso Entendeu? E gosto também Aí ó Se você quer uma rua calçada Com bambam 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 Pô Compra na passagem Compra lá no portinho No No portinho Olha aí Vendendo aqui também Entendeu? Agora se você quer um local Mais em conta aí Tem aí ó Tem também ó Local mais em conta Mais barato Né? Seu sonho vai ser realizado De toda forma Depende do teu bolso Entendeu? Depende do teu bolso Aqui é bom É tranquilo Perto de tudo Tem gente me ligando já Aqui vai ter que pausar o vídeo Porque pode ser dinheiro Serviço Olha, voltando ao vídeo Rato Barata Cupim Disque Inset Disque Tá vendendo ali também Entendeu? Ai de novo não Meu Deus Aí galera O pessoal tá me ligando aqui Rapaz Tem algumas casas dessas Que eu fiz Foram Três casas dessas Que eu fiz Então se você quiser comprar uma casa Aqui tem várias Várias casas Vários tipos De várias formas Pra vários bolsos E tá crescendo E tá crescendo Porque há dois anos atrás Você vinha aqui Tava horrível Agora não Já tá melhor Aí ano que vem vai tá melhor ainda Vai só melhorando Aí vai Não vou comprar terreno lá não Aí você dá mole Porque é barato Entendeu? Aí você dá mole E não compra Aí quando vai ver Que tá maior valorizado O valor tá lá no alto Tu não comprou o terreno aqui Ficou chocando o dedo Agora se tu compra agora Daqui a pouco tá valorizado Né? Tá valorizadão Você comprou Comprou pro investimento Só tem que Só tem que saber Quem que você vai Comprar, né? A pessoa certa Não pode comprar com a pessoa errada Aqui é É terreno pra que encontre lá Terreno Casa pra tu quanto é errada Entendeu? Então você compra da pessoa certa Se informa Comprar uma pessoa idônea Cara, eu vou ter que ir embora Minha caçulina tá acabando Eu tô de ar-condicionado Eu vou te ligar o ar Vou até fazer um apoia-se aí Pra vocês me apoiarem Tô brincando, gente Tô trabalhando Graças a Deus Tô trabalhando Tá difícil Mas tá difícil pra todo mundo Né? E eu tô falando brincadeira também Tô devendo nada Ninguém Muito quando a pessoa tá devendo Vou sair daqui É grande, tá, gente? Isso aqui é grande Só no número Ali já é o condomínio do espaço Entendeu? Isso aqui é grande Muito terreno aqui Muito, muito Deixa eu entrar aqui Aqui, ó Aqui tá vendendo, não É grande isso, ó Tá engrandão Tá vendendo aqui Galera, então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Entendeu? E é um vídeo aí É... Que... Vim fazer um orçamento Tô postando pra vocês Tá? Um pouquinho de Cabo Frio Um local bom pra você morar Aqui é... Não sei o que lá Peró E ali é Guriri E Alphaville Tá? Aqui é condomínio dos pássaros Do outro lado é bosco do peró Aqui é portaria 3, tá? Isso aqui é condomínio dos pássaros Portaria 3 São três portarias que tem um condomínio Eu mostrei duas Aqui é a terceira, ó Essa daqui é a terceira portaria É bonita ela É a portaria de lateral Entendeu? São três portarias É bem legal Isso aqui vai pro Tangará Reserva do peró Vai pra ali Entendeu? Tem uma imobiliária aqui Não, é um bazar de material de construção Tem um... Tinha uma imobiliária aqui Olha o que é queijando Que doideira, hein? Se eu tivesse gasolina Eu ia entrar aqui pra mostrar pra vocês Se eu tivesse, né? Não tem gasolina Tem que botar gasolina aqui, ó Aqui vai pra praia do peró Galera, eu vou ficar por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Ative o like Valeu Fui Ative o sininho Tchau Entendeu? Tchau